Salve, salve meus queridos amigos ligados aqui no canal Titãs Fãs, eu sou o Ale e aqui o único assunto que nos interessa são os Titãs, então se você tem sede de Titãs, se você tem fome de Titãs, já se inscreve aí, deixa o seu like, o seu comentário, porque aqui a gente tem muita coisa para falar. 2020 é um ano muito interessante, né? Esse ano um disco incrível dos Titãs que eu gosto muito, porque eu tenho muito carinho, muito amor, completa 35 anos. É claro, eu estou falando do Televisão, né? Esse disco sensacional, esse disco incrível que eu realmente sou apaixonado está completando 35 anos. Então, né? Televisão. Televisão, ele surge num momento da história dos Titãs muito interessante e ao mesmo tempo complicado, né? A banda tinha acabado de trocar de baterista, né? Tinha saído o André Jung e tinha entrado o Charles Gavão, maravilhoso Charles Gavão, a lenda da bateria, né? Da música brasileira, que pô, o Charles é meu mestre, né? Se não fosse por ele, eu jamais teria me interessado por bateria e qualquer outro instrumento, né? Que a bateria foi o meu primeiro instrumento e eu acho que é o único que eu consigo dominar com uma certa, digamos, dignidade, né? E aí o Charles fez a estreia dele no estúdio aqui, né? No Televisão. No Televisão ele foi produzido pelo Lulu Santos, né? Lulu ele já estava com um sucesso muito grande na época, né? E aí a gravadora escalou ele para produzir o disco, só que foi aquela coisa, né? A banda tinha um cronograma, deram um cronograma apertado para eles e o disco acabou tendo que ser feito meio às pressas, assim, né? Não foi feito exatamente do jeito que a banda queria, né? Um mês mais ou menos para gravar o disco, para mixar, para fazer tudo, né? Aí acabou sendo na correria mesmo, né? Sem falar que os Titãs tiveram alguns problemas com o Lulu durante as gravações, né? O método de gravação dele não agradou a banda, o Charles ele tinha um diário lá que ele escrevia como que estava sendo a gravação do disco e ele fez várias críticas ao Lulu e depois o Lulu acabou descolando esse diário aí, aí que acabou de azedar o clima também e ele disse que o baixo que o Nando tocava em Dona Nenê parecia mais um cavaquinho, aí ele acabou assumindo o baixo nessa música aí e fez os solos de Pra Dizer Adeus também, né? E teve outra situação muito constrangedora, assim, que só quando eu fiquei sabendo dessa história, quando eu li essa história eu fiquei muito constrangido, fiquei com muita vergonha alheia e eu acho que para eles também deve ter sido um dos momentos mais constrangedores da história deles, né? No momento que eles estavam ali na sala de gravação, né? Eles achavam que os microfones estavam desligados, mas na verdade estavam ligados. E aí eles começaram a descer além do Lulu, né? E o Lulu estava ali na mesa de controle lá, fingindo que estava fazendo qualquer outra coisa, né? Ouvindo tudo só para ver até onde é que a conversa ia. Ele ouviu tudo que a banda falou, a banda descendo a lenha nele e aí depois que os titãs terminaram de malhar o Lulu, eles entraram lá e o Lulu entrou lá na sala e falou um montão para eles também e aí a relação acabou ficando mais profissional do que aquela coisa de amizade, né? Que os titãs sempre foram amigos do Lulu, né? Nesse momento aí acabou de azedar tudo. Mas enfim, o disco foi mixado rapidão também, a banda não gostou da mixagem. Eu acho que o disco poderia soar melhor, né? Tá certo que a ideia do televisão é que cada canção sintonizasse uma emissora, né? Uma coisa diferente. Tanto que nesse disco você tem reggae, você tem do-up, você tem as coisas mais pesadas, que é tipo autonomia, massacre, né? O do-up é sonho com você, reggae é para dizer adeus também, não vou me adaptar. E os clássicos da New Wave, né? Que é televisão insensível e tudo mais. E aí com esse problema de mixagem na correria do disco, ele acabou não ficando do jeito que a banda queria, né? Muitos titãs, especialmente o Brito, torcem o bico um pouco para esse disco, assim, né? Eu já vi o Brito criticando músicas como insensível, ó. Ele acha que o refrão repete muito, é muito repetitivo, cansativo. Já vi ele falando também de tudo vai passar, né? Que, pô, mas eu não sei, cara. Eu gosto muito desse disco. E aí, né? Os sucessos, televisão e sensível. Insensível tem um clipe muito bacana que tá aqui no YouTube. Televisão também tem um clipe genial, que eu infelizmente nunca vi esse clipe inteiro. É um clipe ultra raro, né? Que eu espero que um dia o Sr. Branco Melo libere aí pra gente, que eu tenho certeza que o Branco tem esse clipe aí lá nos arquivos dele. Não sei se o Denis tem, eu acredito que o Denis não deva ter. Mas enfim. E o disco, ele foi daquelas, né? Não rendeu disco de ouro e tudo mais. A banda já começou a ficar um pouco descontente também. E teve outro episódio que foi a prisão do Arnaldo, né? Em 85, que isso aí abalou bastante a banda, né? Foi um episódio muito chato. Foi uma coisa extremamente pesada, né? Mas vamos aqui a falar das canções, né? A própria televisão, o Lulu, ele se opôs um pouco a banda gravar essa música, né? E o foda é que a televisão ainda ia dar nome ao disco. Porque ele achava que era uma crítica à televisão. Porque ele alegava que ele era dependente da televisão e a esposa dele, na época, Scarlett Moon, trabalhava na televisão, né? Então ele achava que ia pegar um pouco mal, assim, aquela coisa. Mas depois de muita conversa, ele acabou cedendo. E o curioso é que, se eu não me engano, em 2018, o Lulu gravou essa música, né? Ele fez um cover dela aí. Tá muito interessante ter no Spotify, aqui no YouTube você pode conferir aí a versão do Lulu pra televisão, né? E aí televisou a parceria do Arnaldo com o Marcelo e o Tony. Eu lembro que uma vez, quando eu estudava, né? Eu tava no primeiro colegial em 2019, a professora de português, a Cacilda, ela passou um exercício pra gente estudar letra de televisão na sala, né? E eu lembro que ela lendo lá o negócio, aquela coisa, e eu já com a letra toda na cabeça ali de trás pra frente, né? Foi muito interessante aquele dia. Na sequência tem o Insensível, que é um clássico do Brito aí, né? A New Wave maravilhosa, adora o solinho do Tony. Aí depois tem a pavimentação, né? O Arnaldo e o Paulo ali, já bem no estilo concreto do Arnaldo. Depois tem Dona Nenê, que é um clássico do Branco, a parceria dele com o Ciro, né? E que era dos Jetsons, a banda que o Branco e o Ciro tiveram, paralelo aos Titãs também, né? Acho que depois que o Ciro saiu dos Titãs, se eu não me engano, em 84. O Charles era o baterista dessa banda, o Branco era o baixista, o Ciro tocava a guitarra. Só que o Jetsons nunca chegou a fazer show, né? Só ensaiou. E infelizmente não tem nenhum registro dos Jetsons aí, né? Babi Índio também, se eu não me engano, é dessa época. Acho que os Jetsons devem ser de 83, 84, mais ou menos. Enfim, ok, pra dizer adeus, né? Nessa versão reggae cantada pelo Nando, totalmente diferente da versão que explodiu no Brasil inteiro, né? A voz do Paulo, que eu acho muito interessante. Os solos do Lulu são bem bacanas. O Paulo ainda tocava baixo nas músicas que o Nando cantava, né? E ele tocou baixo aí de Pra Dizer Adeus. Eu acho muito bacana, cara. Essa versão de Pra Dizer Adeus original, eu acho ela muito interessante. Eu acredito que a letra, a maior parte seja do Tony, ou a letra toda seja do Tony, é a música do Nando, né? É o reggae clássico, né? Que o Nando é o reggae man, né? Ele é o baixista de reggae, né? Ele tem muita influência de reggae, gosta muito. É óbvio, né? Só você vê nessas primeiras músicas do Nando. Você vê no primeiro disco aqui, já tem lá as versões de Marvin, Eu Quero Em Meu Sangue, né? Do Jimmy Cliff, sensacional. Aí tem televisão, que é só do Arnaldo. Televisão, não vou me adaptar, que é só do Arnaldo, né? Que nessa versão aqui bem reggae, bem esquisitinha, esquizofrênica, raquítica, né? Totalmente diferente daquele monumento que veio no Go Back, né? E depois também no volume 2, aquela versão maravilhosa na voz do Nando, que eu gosto demais. Aí tem o Tudo Vai Passar, que é do Marcelo com o Brito. Eu gosto muito do Tudo Vai Passar. Eu acho ela bem bacaninha assim, né? Bem interessante. O Sonho Com Você, que eu acho grandíssimo. Meio cafuninha, meio breguinha, né? Mas eu acho ela muito bonita. Que é do Branco, do Brito com o Ciro também, né? Até com a colaboração do Ciro. E teve o Homem Cinza. O Homem Cinza é só do Nando. Ele me contou que ele escreveu essa história, dessa letra, depois que ele viu a reportagem no Fantástico, né? Eu acho que, sei lá, o Homem Que Ficava Cinza, não sei. Aí ele teve a ideia de fazer a letra. Eu gosto muito do Homem Cinza, cara. Gosto demais. E tem o Autonomia, né? Que eu acho que é uma das, porra, uma das maiores obras primas dos Titãs de forma geral. Uma das minhas favoritas deles. Adoro a Autonomia, né? Que é uma parceria do Arnaldo, o Marcelo e o Paulo. E tem o solo sensacional do Tony, que o solo, quando ele foi gravar, foi meio no improviso. Não era um solo pronto, né? E o Tony disse que, quando ele foi gravar, tava todo mundo olhando pra ele ali na atenção de que o solo saísse coeso, saísse potente, né? Aquela coisa que é o que tá no disco, né? O solo de autonomia, eu acho que é um dos mais legais que o Tony já fez, né? E por último, é o Massacre, né? O Massacre é um hardcore, assim, né? Uma pedrada, com guitarra distorcida, que é cantada pelo Brito, Paulo, o Branco e o Arnaldo, né? O Nando não cantou essa também, né? Era em coro, aquela coisa bem... que já tava mostrando os caminhos que seriam seguidos no disco seguinte, né? Que é o maravilhoso, o júbilo do rock brasileiro, da música nacional, que é o Cabeça Dinossauro, né? Ali você já tinha alguns caminhos que seriam seguidos pela banda, né? E Massacre é uma música sensacional, né? Uma parceria do Brito com o Marcelo, depois que eles viram uma notícia no Jornal Nacional, de um massacre de pintinhos, né? Que aconteceu, e aí eles ficaram chocados com aquela coisa, também já deviam estar com algumas substâncias aí, e aí escreveram o Massacre. Eu acho que é uma música que devia voltar aos shows. Só uma opinião minha, assim, né? E o disco tá fazendo 35 anos, cara, com essa capa maravilhosa aqui, ó, simula uma televisão, né? Que você... Lembra? Você lembra quando a televisão ficava, não tava lá, não tava pegando muito bem, ela ficava girando as imagens, parecia que ficava rodando, assim, num loop eterno, né? Eu gosto muito dessa capa, cara. Essa capa é uma das que eu mais gosto, tá? O meu disco tá assinado pelo Arnaldo. De uma das vezes que eu encontrei com ele, eu levei esse clássico aqui, ele deu uma rabiscada lá, né? E atrás também tem a televisão e tal, o encarte, é curioso o encarte, né? Porque aqui você, no LP, o encarte ele é colorido, né? Ele é maravilhoso, coloridinho e tal, né? Aí você pega o CD, ó. Cara, eu gosto de CD, meu, mas o CD é foda, que ele tira todo o conceito de arte, né? A coisa genial do vinil. E o vinil, eu não sei porquê, cara. Não aconteceu só com os Titãs, aconteceu com várias bandas, ó. Olha aqui. Assinado pelo Brito e o Branco. O encarte, ele é preto e branco, cara. Preto e branco, né? Eu não sei se, sei lá, de repente fizeram as coisas às pressas, aí teve que cortar gastos, não sei. Eu não entendo. Se você souber o porquê que muitos discos, quando saíram em CD, eles tiveram essa coisa do encarte estar em preto e branco. Também o Engenheiros do Avaí, né? O Longe de Marcas Capitais. A capa do vinil é colorida e o CD é preto e branco, né? O Humberto disse que ele gostou mais da edição preto e branco. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sou capaz de opinar quanto a isso. Não é um assunto que eu tenha pensado. Essa capa é maravilhosa, cara. Eu gosto muito. Porque esse disco televisão também, ele teve a participação do Léo Gandelman, né? O grande saxofonista da música brasileira. Tocou aí televisão, pavimentação, aquele sax sensacional que posteriormente o Paulo assumiu, né? E, pô, eu acho que é um disco que ele envelheceu legal, cara. Ele não soa tão velho, assim. Você vai, porra, essa coisa é antiga pra cacete, né? Eu acho que com todos os problemas que ele teve, é um disco muito bacana. Eu comprei isso aqui em 2005, julho, junho de 2005. Comprei o CD e fiquei maluco, né? Naquela época ainda tinha dois anos que eu tava... Dois anos? Dois anos que eu tava acompanhando os Titãs. Eu tinha onze anos. E aí é que eu fiquei maluco, né? A capa da cabeça saiu voando. Eu fiquei muito maluco com esse disco mesmo. E eu gosto demais, cara. Então, conta aí nos comentários qual a música que você mais gosta do televisão. O que é que você acha dele depois de 35 anos, né? Conta aí pra gente. E como eu não poderia deixar de ser, eu gostaria de mandar aquele abraço já tradicional pra galera do Aqui é de Transporra. Todo mundo do grupo. É muita gente. Eu não conheço todo mundo também, né? Mas pro pessoal de sempre aí. O Otacir, o Washington, o Carlão, o Luciano, o Denis. Todos eles. Um grande abraço pra vocês aí, meus caros. E pra todo mundo que eu não citei também, um grande abraço. Tamo junto. Segue aqui, ó. Tá aí na descrição do vídeo. O link da página do grupo aqui é de Transporra lá no Instagram. Tem muito conteúdo legal, muita coisa. Tem também... Aproveita e se inscreve no canal do Denis Viana. O grande amigo aí. O Titânico de muitos anos também. O cara que ele tem o maior acervo. Titânico em vídeo, imagem. Tudo que você possa imaginar, cara. O canal do Denis é muito bacana. Vai lá que tem muita coisa legal. Que eu acho que depois do branco é só o Denis que tem um arquivo tão sensacional, maravilhoso, abençoado como esse. Então é isso, meus amigos. Até a próxima. Fiquem bem, fiquem salvos. Tamo junto aí. Valeu. Televisão na cabeça. E não se esqueçam nunca. Aqui é Titãs, porra. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima. É nóis. E aí E aí